Paz do Senhor, crianças, que alegria estar aqui com vocês. Eu trouxe uma historinha do meu coração para o coração de vocês. E então, trouxe uma história deliciosa. Deliciosa? O que é isso, Tia Daisy? Sim, é uma delícia, porque o assunto é pipoca. E quem gosta de pipoca? Ah, eu gosto de pipoca de todos os jeitos. Doce, salgada, caramelizada, colorida e você? Então, o que é necessário para estourar pipoca? Precisa de uma panela, precisa de fogo, precisa de óleo, sal, precisa também de milho. Então, vamos estourar a pipoca, mas antes vamos resolver aqui a compreensão. O que significa cada um desses elementos? A panela significa a igreja. O fogo representa a palavra de Deus. O óleo significa a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O sal representa a nossa permanência na palavra de Deus. E o milho, Tia Daisy? O milho significa eu, você e nós. Vamos estourar a pipoca? Agora, está aqui o fogo, está aqui a panela, agora vamos colocar o óleo, o óleo, que é a ação do Espírito Santo. E vamos colocar o milho. Por último, o sal. Muito bem. Vamos estampar. E vamos escutar o sinal. Já está começando a aquecer e estourar. Ploque, ploque, ploque. Vamos chamar? Ploque, ploque. Gente, mas está linda, que maravilha. Quantas pipocas estouradas. Que alegria. Mas, vamos ver. Vamos separar para nós deliciarmos essa pipoca. Será que todas estouraram? Vamos ver. Quantas pipocas lindas. Estão maravilhosas. Não, nem todas estouraram. O que até ter acontecido? Vamos ver. Algumas não estouraram. Olha. Algumas queimaram. Outras nem sequer ficaram indiferentes. O que aconteceu? Vamos ler aqui a palavra de Deus. Em Filipenses, capítulo 3, verso 20, diz assim. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos, muitos estão na igreja que simboliza a panela, tá? Eles estão aquecidos no fogo da palavra de Deus. Oh, estão aprendendo. Mas será que eles estão recebendo, de fato, esta unção do Espírito Santo na sua vida? Será? Será que eles estão permanecendo na palavra de Deus? É isso que acontece. Quando Jesus Cristo, ele vier, ele terá transformado os nossos corpos como esta linda pipoca. Mas nem muitos serão transformados, porque passaram pelo processo do aquecimento da palavra, mas não permaneceram. Receberam o óleo da unção do Espírito Santo, mas não permaneceram. Por isso, não são transformados. Então, nós devemos ter cuidado. Ao estarmos na igreja, devemos permanecer na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo.